O Top Car TV 2016 é um oferecimento na cota ouro de Mercedes-Benz, Toyota e Banco Honda. Na cota carro, caminhão e moto, Audi, Kaoa, Hyundai e Subaru, Citroën, Fiat e Krasna, Ford, Nissan, Renault e Volkswagen. Como dissemos na semana passada, estamos chegando ao final das três categorias do Top Car TV 2016. 15º Prêmio Top Car TV 3º Prêmio Top Track TV e 2º Prêmio Top Moto TV Hoje você vai conhecer, em ordem alfabética, os cinco pré-classificados em cada categoria dos prêmios. Nas categorias do Prêmio Top Moto TV, os classificados foram Melhor Performance Empresarial BMW Daffra Harley Davidson Honda Motors Indian Motorcycle Triumph Yamaha Melhor Comercial de Produto BMW Harley Honda Triumph Yamaha Melhor Moto Street BMW F800R Honda Honda CB Twister 250 Honda CG 160 KTM 390 Duke ABS Triumph Street Twin Yamaha Phaser 150 UBS Melhor Scooter Daffra Citicon 300L Daffra Maxine 400 Honda PCX 150 Honda SH 300 Suzuki Burgman 650 Yamaha NEO Yamaha NMAX 160 Melhor Moto Trail Até 500 CC Honda NXR 160 Bros Honda NXR 300 Honda XRE 190 Yamaha Lander 250 Yamaha Tenerê 250 Melhor Moto Big Trail Big Trail BMW R1200GS Adventure Ducati Multistrada Enduro KTM 1290 Triumph Tiger Explorer 1200 Yamaha Super Tenerê Melhor Moto Custom BMW R9T Ducati Diável Harley Harley-Davidson Fat Boy Special Harley-Davidson Iron 883 Indian Classic Indian Roadmaster Indian Scout Melhor Moto Naked BMW S1000R Honda CB500F Honda CB650F Triumph Truxton R Yamaha MT09 Melhor Moto Sport Sport BMW S1000RR Ducati Superbike 1299 Panigale Honda CB650F Triumph Daytona 675 Yamaha R1 Melhor Moto Sport Touring Harley-Davidson Street Glide Special Harley-Davidson Ultra Limited Honda NX750X Triumph Tiger Sport Yamaha Tracer MT09